Olá, bem-vindos aqui a Jacobson 3D, sou Robson Jacobson, e neste vídeo vamos falar sobre cinco coisas, cinco coisas que deverias fazer para evitar errores em SketchUp em seus projetos. Cinco boas costumbres, boas maneiras de trabalhar aqui para evitar problemas futuros em seu projeto. Várias pessoas me escrevem perguntando coisas como, ah, por que meu projeto está lento? Estava bem no princípio, mas agora se tornou lento, então tem que ver com o que vamos falar hoje. Por que meu projeto, meu render, tarda tanto em renderizar? Vamos falar dele, ou seja, tem que ver com o que vamos comentar hoje. Por que às vezes vou fazer um render e alguns modelos desaparecem, não se vê no render? Ou por que meu render sai incluso negro ou sem color, sem iluminação? Por que algumas superficies, alguns materiais se vêem raros dentro do render? Ou simplesmente não aparecem? Tudo isso tem que ver com o que vamos comentar neste momento. Então, eu acho que há mais boas práticas para SketchUp, mas estas eu acho que são as mais básicas e fundamentais. Então, vamos começar com a primeira. Primeira coisa, para evitar errores em nosso projeto, nós devemos, desde um princípio, desde quando vamos começar, começar de forma organizada. O que significa isso da organização? Quando vamos criar um novo projeto, devemos criar uma carpeta para o projeto, e tudo o que vamos utilizar neste modelado 3D, neste projeto, tem que estar dentro desta carpeta. Devemos evitar, como muita gente faz, eu fazia em meus tempos passados, hoje já não o faço porque aprendi por as malas, não? Por as malas. Por exemplo, vamos modelar uma mesa e vamos necessitar uma textura de madeira. Então, vou para a minha biblioteca, que está lá no terceiro disco duro, no terceiro disco duro, busco essa textura e aplico em meu projeto. Isso é um problema. Porque se em algum momento, cambio este modelo de sitio, guardo em outro lado, o problema já não sabe onde estava a textura. Então, neste caso, a organização é essencial. Então, uma costumbre que tenho é, fíjense aqui, estou e justo este modelo que vocês estão vendo, é um modelo que temos trabalhado em um dos eventos que fizemos aqui em HackOps em 3D. Acho que foi na Render Week. E eu estou separado para que vocês possam ver. Bom, desde aquele momento estou separado, não? Fíjense que eu faço, quando vou trabalhar no projeto, as texturas, por exemplo. Aqui estão os modelos 3D que se utilizam. E aqui estão as texturas. Todos os materiales que eu usei nesta cena estão aqui dentro desta carpeta. Vale? Todos os materiales. É basicamente assim. Eu termino de fazer meu projeto e faço a compra de... Não é a compra, não. Eu vejo como ir de compras. Vou à minha biblioteca de texturas, agarro as texturas que sim que me interessam, põe dentro da carpeta do projeto e assim o trabalho. E por que o faço? Porque neste caso, o projeto é para enviar para as pessoas, para enviar para um cliente, para enviar para um companheiro. Agora, se eu nunca mais for a mudar este projeto de sitio, não faria falta fazer tudo isso, não? Poderia deixar em minha carpeta base de texturas ou minha carpeta base de modelos 3D e aí não teria problemas. Mas como eu sei que eu sempre estou rodando este projeto, enviando para um, para um aluno, para um evento, ou, enfim, não? Então, sempre devo ter dentro da carpeta tudo o que vou utilizar. Os modelos 3D e as texturas, não? Então, basicamente, é assim como eu trabalho. E eu recomendo que o façam. Por quê? Para evitar problemas futuros. Sobretudo, quando vamos de cara a renderização, evitar problemas de que o programa não encontra onde está a geometria, onde está o proxy, onde está o árbol ou a plantita em 3D, onde estão as texturas, não? Então, se o mantenemos todo dentro de uma só carpeta, ou seja, me refiro a a carpeta do projeto, não? Dentro da carpeta do projeto, vai ser muito mais fácil de trabalhar. Essa é a primeira recomendação. Segundo, cada vez que vais a trabalhar em um modelo 3D, separa tudo por grupos ou componentes, não? Grupos e componentes, depende da situação. Então, neste caso, fíjense, tenho aqui estas ilhas e são grupos. Bom, neste caso, eu acho que são componentes. Não, são grupos, são grupos. Poderiam ser componentes, não? Aqui estão grupos, um grupo, grupo, não? Que dentro há outros grupos. Claro, está tudo organizado, tudo em uma hierarquia, enfim, este quadro, esta luminária, esta planta, esta outra, enfim, esta lâmpada, esta luminária, esta cortina, tudo está organizado em grupos. E por que devemos trabalhar com grupos? E agora eu explico o porquê. Em primeiro lugar, por que é mais fácil encontrar e selecionar os objetos? Damos um clique e já está selecionado. Então, se necessita isolar este objeto para fazer qualquer cambio, fazer um mapeado de as texturas, ou, enfim, fazer qualquer coisa, mudar por outro, mover de um lugar, duplicar, ocultar, eliminar, é muito mais fácil. Porque está agrupado, rapidamente vamos fazer todos os cambios. Então, por exemplo, se eu entro aqui e quero aislar o objeto, fíjense, posso aislarlo, trabalhar em ele sem maiores problemas, por que? Porque há organização. Então, a organização te vai dar velocidade, te vai dar velocidade. Então, a verdade é que te dá o mesmo trabalho, fazer algo desorganizado, mal feito, e que fazer o bem feito. É o mesmo trabalho. A diferença é que vai ganhar velocidade, se faz bem, e vai ganhar um resultado positivo ao final. Não vai ter falhas no projeto, falhas na renderização, como já comentamos no princípio. Organização é tudo, é fundamental, é a clave para um projeto bem feito. Então, separa tudo, tudo por grupos, por componentes, porque te vai facilitar muito a vida. Terceira recomendação que eu faço, neste caso, de as cinco coisas, a terceira coisa seria trabalhar com o sistema de esquema que temos aqui em SketchUp. Nós, já he falado em outros momentos, por exemplo, de as etiquetas, as etiquetas ou capas em algumas versões de SketchUp, te permite separar determinadas coisas dentro de uma só etiqueta, por exemplo, todas as ventanas dentro da etiqueta, todos os cristais, ou, por exemplo, a planta 1 do edificio dentro de uma etiqueta, ou, eu que sei, te permite separar por etiquetas, mas os esquemas, te permite trabalhar por objetos, separar por objetos. Então, é um pouco mais interessante, sobretudo, de cara a o que seria quando estamos organizando o projeto, ubicando os muebles, é muito mais sencillo trabalhar com esquemas. Então, quando fazes um grupo novo, quando fazes um grupo novo, de fato, vou criar para que vocês podam ver, por aqui, vamos a tomar aqui o retângulo, eu não sabia nem onde estava a mim, aqui, vamos a, eu vou colocar aqui fora, porque aí não vai funcionar, aqui. Quando faço um objeto qualquer novo, e creio um grupo, fíjense que quando creio o grupo, automaticamente o grupo já aparece aqui. Vou dar ctrl-z para que vejam. Agora, seleciono outra vez, creio um grupo, e o grupo já aparece aqui. Então, este grupo, eu posso, fíjense, eu posso ocultar, isso é o mais interessante, posso mudar o nome, para, eu vou colocar aqui, caja, e a partir de aqui, gente, há uma série de coisas que posso fazer com este grupo, vale? Uma série de coisas, por exemplo, pode ver sua informação, borrar, ocultar, bloquear, invertir, editar grupo, criar um componente a partir do grupo, fíjense, vou criar um componente, ok? É um novo componente, agora está aqui, deixou de ser um grupo, fazer uma caja. Se dou com o botão direito, agora, inclusive, já me permite compartilhar directamente em 3D Warehouse, compartilhar componente, ou seja, que, neste caso, neste caso, pode facilmente guardar todos os meus objetos em meu 3D Warehouse, que seria como minha biblioteca online, para sempre ter a mão todos os objetos que eu vou trabalhar. Outra coisa que posso fazer trabalhando com os esquemas, super rápido, é, por exemplo, tenho este objeto, que é uma caja, cambiar por outro elemento, digo, não, é que aqui deveria ter, eu que sei, outra coisa, outro objeto, botão direito, volver a cargar, e entro aqui, em meus modelos 3D, eu que sei, onde, vou tomar aqui qualquer coisa, luminaria, não, de mesa, le dou aqui a abrir, e fíjense, se me ha cambiado automáticamente o objeto por outro, vale, então, este aparece com o nome do grupo 6, já aproveito para cambiar o nome, para, eu que sei, lâmpara, aí está, e já tenho aqui, de hecho, fíjense, se clico sobre a lâmpara, já me enciende aquele grupo, vale, aí está, aqui está, aqui está, então, é uma forma eficiente de trabalhar, e de sabermos identificar, em todo caso, em todo momento, tudo o que nós temos aqui, outra coisa, é que nós podemos organizar, criar novos grupos, para colocar grupos e objetos, vamos a volver, aqui a escena 1, por exemplo, tenho estas duas cilhas, esta e esta, vale, puedo criar um grupo para as cilhas, ou para todas as cilhas, para as cilhas e o sofá, posso fazer isso, por exemplo, vou poner aqui, ou para o set completo só do salão, posso organizar desta forma aqui, em esquemas, vou selecionar aqui a primeira cilha, e com a tecla Ctrl, não, Ctrl pressionado, seleciono a segunda, as duas cilhas, e de hecho, creo que também vou colocar aqui o sofá, este grupo, as cilhas e sofá, e a partir daqui, com o botão direito, vou dar a criar grupo, vale, grupo, então aqui vou colocar, vou colocar o nome para set salão, por exemplo, por exemplo, estou alucinando aqui, um pouquinho, com o que se pode fazer, então, fíjense, vou trabalhar e ocultar os três a vez, e depois, claro, de forma individual, vou entrar em cada um de os objetos, no, sofá, por exemplo, se amplio aqui o sofá, e o grupo do sofá, fíjense que a quantidade de coisas que tenho aqui dentro do sofá, porque cada um tem seu nome, se quero ser mais organizado, aí já não chego, eu coloco o sofá e já está, mas se quero separar as almohadas, os cojines, neste caso, aqui pode entrar, por exemplo, e mudar o nome, cojín 1, por exemplo, aí está, e já está, já tenho aqui o cojín 1, por separado, então, é uma forma, eu não o organizo ao mínimo do detalhe, mas sim que o organizo os grandes, mas sim que é importante manter aqui uma organização para que podes ver, e não só ver, se não fazer os cambios rapidamente e não perder muito tempo tratando de encontrar onde está isso, necessito cambiar esse sofá por outro, muito simples com esse sistema, vale, outra recomendação, seria já, esta seria já, a cuarta, a cuarta recomendação, de as cinco coisas, é sempre pulgar os modelos, sempre limpar os modelos, aqui em SketchUp, temos por defecto, uma ferramenta, que creo que está, deixa eu me lembrar onde está, que faz tempo que não, porque utilizo outra, vale, por isso, se vamos aqui a informação do modelo, a ventana, informação do modelo, há uma opção, que se chama, estadísticas, e fíjense, que há aqui abaixo, uma opção de pulgar, não usados, então, quando dá esse botão, de pulgar, não usados, SketchUp vai limpar, tudo o que não está, não está em uso, resquícios, restos de coisas, que estão ocultas, no sistema, e isso, gente, corrigir esses errores, pulgar esses, não usados, que é o que vai fazer, vai evitar problemas, a hora de render, sobre todo, a hora de renderizar, vale, porque o programa, não vai estar arrastrando, informação, que já não existe, mas eu utilizo, uma extensão, que é melhor, que o sistema de pulgar, de SketchUp, que é esta, CleanUp, vale, CleanUp, eu tenho um vídeo, eu acho que já um pouco antigo, no canal, sobre CleanUp, tenho que atualizar o vídeo, porque há várias opções, adicionais, mas basicamente, este plugin, que é gratuito, CleanUp, se damos a Clean, este plugin, nos vai permitir, aqui a CleanUp, a limpiar, e eliminar, as coisas que realmente, não tem nenhum sentido, que este, no nosso projeto, e o único que está, fazendo, é consumir, memória RAM, consumir, procesador, e ralentizar, nossos resultados, vale, então, esta seria, enfim, corrigir problemas, não, esta seria, a cuarta recomendação, e a última recomendação, gente, orientar, as caras, orientar, bem as caras, do projeto, então, que significa, isso de orientar caras, aqui no SketchUp, deixa eu sair daqui, deixa eu colocar aqui, ver o modelo centrado, fora, aqui no SketchUp, nós, se criamos aqui, um retângulo, por exemplo, vamos a trabalhar, um retângulo, fíjense, que me aparece esta cara verde, que significa isso, significa, que em seu momento, aqui em estilo, edição, eu creo que, onde estava isso, aqui está, em ajuste de cara, que vai passar, que quando vamos a renderizar, ao aplicar uma textura, essa pode que não se vea bem, pode que a escala da textura não se ajuste, que o mapeado da textura não se vea bem, simplesmente não se vea, ou se vea qualquer outra coisa do sistema, menos a textura que hemos aplicado, sobre essa superfície, sem contar que algumas vezes, isso se pode ver de forma, ou seja, se vea invisível, simplesmente não aparezca, então, para evitar problemas, nós outros devemos orientar bem as caras, e como o hacemos? Pois, se volve aqui a escena 1, que é a escena que eu estava, vocês vão ver que aqui em SketchUp, temos uma ferramenta que se chama estilos, se não te aparece aqui, só tem que dar com o botão direito, sobre qualquer lugar aqui, e buscar aqui, nesta, nesta ferramenta, estilo, que neste caso, tem que estar por a E, esta etiqueta estilos, aqui está, estilos, aqui está, então, uma vez que tengas esta ferramenta de estilos, aqui habilitada, a última opção, que é monochrono, se o habilita, vai ver exatamente as caras, e fíjense, que neste caso, tenho as caras todas as blancas, menos a da vegetação, e neste caso, eu não posso, não posso, invertir, porque justamente, a parte de arriba da vegetação está bem, a parte que está mal, é a parte de atrás, não que está mal, que está correctamente, porque a planta, como não tem um grosor, um espesor na hoja, então, tem a doble cara, então, o importante é sempre que a cara que vai para cima, que vai para cima, este bem orientado, vale? Então, isso vai evitar que nós temos problemas, a hora de renderizar, e se tens uma cara invertida, ou, no projeto, como, em meu caso, tenho aqui uma cortina que não havia visto, simplesmente, entro, entro, vou entrando no grupo, ve a importância de ter os grupos, não? entro, entro, até chegar, até chegar a la malha, aí está selecionada, com o botão direito, le dou a, invertir caras, invertir caras, e já está, já está funcionando, fíjense, solucionado, já temos aqui o problema, vale? temos a cara de atrás da cortina, porque a cortina, são como as hojas, têm a superfície de uma sola, sem espesor, e por isso, o que está detrás, se vê verde, mas sempre é importante, que o que está orientado, hacia a câmera, o que está orientado, hacia nós, não tenha este, que este, não este invertido, não tenha este fundo, vale? Então, gente, basicamente, estas são as cinco coisas, que eu recomendo, que vocês façam, para não ter problemas, para evitar errores, em seus projetos, sobretudo, de cara a renderização, e quando falo do problema, de estes problemas, não está só relacionado com Vray, está relacionado com todos os problemas, de renderizado 3D, por exemplo, Lumion, se deixas as caras invertidas, em Lumion, possivelmente, quando vais a renderizar dentro de Lumion, simplesmente, não vai aparecer, no render, esta cara que está invertida, então, toma cuidado com isso, aponta estas coisas, que eu garantizo, que fazer isso, não vai tardar, por fazer isso, não vai tardar mais tempo, em renderizar, em modelar, porque, se desde um princípio, trabalha de uma forma correta, vai ganhar em velocidade, a longo prazo, vale? Así que, espero que lhes tenha gostado, este vídeo, e nos vemos, nos próximos vídeos, aqui, em Jacobse, em 3D. Um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho